E aí maninhas, e aí maninhos, tudo bem com vocês? Olha só quem tá de volta e hoje é dia de vlog. Como vocês viram aqui no título desse vídeo, hoje é dia de transformação, hoje eu vou estar trabalhando pela segunda vez no ano. Gente, dois meses sem trabalhar, meu povo. Sábado passado eu trabalhei, aí novamente eu vou trabalhar de novo. E hoje eu tenho uma surpresa pra vocês, mas antes, né, tô aqui tomando meu cafezinho, minha tapioquinha, na minha caneca da Monaco Chique que eu mostrei pra vocês. Desde já, se você gostar desse vídeo, não vai esquecer de deixar teu like, de se inscrever aqui, se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. E vem comigo, vou tomar café e daqui a pouco eu vou me transformar, adivinha, gente, na Spider Granny, isso mesmo. Eu tô muito ansiosa pela primeira vez na vida. Vou ser uma super heroína, já fui princesa, palhaça, já fui tudo nessa vida. E eu tô muito ansiosa, daqui a pouco vai ter transformação. Vou fazer a make, tudinho, eu espero que vocês gostem. Não esqueça, viu, de comentar aqui se você gostar desse vídeo, o que você achou da minha transformação. E bora lá que eu vou tomar meu café e daqui a pouco eu volto. Dei uma olhadinha aqui na fantasia da Grimm, olha só. Bem coladinha, muito fofa. Gente, se eu for explicar pra vocês o porquê eu vou estar fantasiada de Grimm, vocês morriam muito, gente. Na verdade, eu tinha que ir de Mulher Maravilha, só que o povo tava jogando muito caro, gente, as fantasias. 120, 150, é melhor você fazer uma fantasia pra você, né, com esse valor. Aí eu consegui, gente, uma fantasia baratinha. Eu ia comprar, né, pra mim, da Mulher Maravilha. Só que, gente, muito curta, muito curta. E como eu vou ficar num trio elétrico, né, gente, fantasiada, o pessoal ia ver meu fundo lá de baixo, né, a minha dá certo. Aí o meu amigo da Encantada de Produções me salvou e me emprestou esse look aqui. Graças a Deus que o pessoal da empresa lá aprovou. Ficou muito legal em mim, não ficou em morar, ficou muito legal mesmo. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. O mais engraçado de tudo isso é que essa fantasia, gente, ela vem, ó, com a luva, ó. Ela é totalmente coberta. Não tem como tirar a luva, entendeu? E o que que eu vou fazer? Eu vou me maquiar, vou lavar meu rosto outro dia, fazer meu skincare da manhã, escovar os meus dentes. Aí eu vou fazer a maquiagem. Depois que eu terminar a maquiagem, que eu vou tomar meu banho e colocar roupa. Vou fazer isso, gente, porque vai ser muito complicado, entendeu? Que olha aqui, não dá nem pra mexer no celular, gente, com essa situação aqui. Então pra não perder tempo, eu vou fazer isso. E bora lá, sem falação, né? Voltei, mano, já fiz o skincare do meu rosto, já lavei, já hidratei tudinho. De cover dente. Agora eu vou gravar pra vocês fazendo a make, mas eu não vou explicar porque eu não tenho muito tempo pra estar explicando. Mas vocês vão ver as maquiagens, tudo muito bem básico, eu não tenho muita coisa... Eu não tenho maquiagem cara, não tenho muita coisa, não, gente. Tenho pouquíssima maquiagem. Então bora gravar comigo, espero que vocês gostem. Não basta que vocês gostem desse vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E é isso, e é isso E agora, mulher Vamos fazer o blush O blush, como meus blushes são muito rosa Muito vermelho Eu vou usar essa sombra aqui, ó Rosinha Dá um aspecto de boneca De pertinho, como ficou A minha make Da Spider Cream Eita Olha, não sei se dá pra ver Agora, minha gente Vou tomar o banho, me arrumar E daqui a pouco vou mostrar pra vocês Eu espero que você goste dessa make Como eu vou colocar a peruca, eu vou me arrumar toda Vocês vão ver que vai ficar bem parecida E desde já, deixe teu like, teu comentário aqui E bora lá que eu vou tomar meu banho E já vou aparecer belíssima aqui De mulher anjo Ai, minha gente Consegui tomar meu banho no sufoco Não borrei nada, graças a Deus Agora vamos se arrumar, né? Que tá chegando o meu envolvimento Spider Grand prontíssima pra vocês Olha só, minha gente Gostaram da make? Então deixa teu like Que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês O look completo Espero que vocês tenham gostado Tenham se divertido com esse vídeo E gente, é isso Espero que vocês tenham gostado de verdade Você não vai esquecer de comentar aqui embaixo De dizer o que você achou da nova Spider Grand Eu mesma, Paula Stephanie Como mulher aranha Eu espero de verdade que vocês tenham gostado Não vai esquecer de deixar teu like E o teu comentário aqui Viva, se inscreve Viva, 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 viva Oi, gente Acabei de chegar aqui no trabalho Já estou aqui Todo mundo na produção ali Se preparando Que hoje é mais uma inauguração De uma das unidades da Antilink Olha, gente A melhor internet de Manaus é aqui E eu estou vestida aqui Toda a caráter de mulher Mulher aranha, né? Espero que vocês virem o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E é por isso que eu gravei de novo aqui pra vocês Pra mostrar como eu estou, gente Gostaram? Super diferente, né? Não esqueça de se inscrever aqui no meu canal De curtir esse vídeo, tá bom? Não vou poder gravar muita coisa Porque eu vou trabalhar daqui a pouquinho Mas resolvi gravar um pouquinho pra vocês Toda produzida Aqui na Antilink Já esperando Que daqui a pouco vai começar tudo Tchau, gente!